A questão da mudança de mentalidade, que a gente pode chamar de mentalidade empreendedora, de cultura empreendedora, a primeira questão é entender que ela não vai acontecer do dia para a noite. Então, por exemplo, você vai se frustrar, se você achar que vai fazer uma coisa que vai ter um resultado imediato, mas isso a gente não pode desanimar, porque existem questões que você, às vezes, não colhe o próprio resultado. Daquilo que você planta, tem árvores que demoram 50, 70 anos para dar o fruto. Se a gente não plantasse hoje, ninguém comeria no futuro, e se ninguém tivesse plantado para nós, a gente não comeria hoje. Então, acho que é importante você entender que nem todas as coisas você vai colher e vai ver o resultado nesse primeiro momento. De conseguir fazer com que, tem o meu amigo aí, o João Kepler, junto com o Davizinho, que é filho dele, que trabalha essa questão de como trabalhar dentro de casa esse assunto. Nada contra falar de programas de televisão, mas eu acusar que sou um crítico muito grande hoje à programação da televisão brasileira, acho muita perda de tempo, mas assim, tinha que falar um pouco sobre negócios na mesa. Olha só, sabe o que o seu fulano fez? Olha só, ele inovou, agora tem um delivery que ele está fazendo, através de não sei o que. Nós estamos vivendo aqui um momento em que, agora, recentemente, o Gugu perde tempo para abrir o túmulo de uma pessoa morta, fazendo assim, fazendo o pior do possível para conseguir audiência. E você tem histórias de empreendedores fantásticos, que passaram por coisas na vida. Eu faço parte de um... e apoio uma iniciativa chamada MeusUcesso.com, que é do Flávio Augusto, que conta histórias, como o do Thay, que é o estudo de casos que hoje está lá no MeusUcesso.com, que é um vietnamita, que, por ter sido rico, de família rica, na Revolução, no Vietnã, ele ia ser morto. Então, ele resolveu pegar um barco e fugiu para o mar. E ficou à deriva no mar, por uma semana. Até que um barco da Petrobras, um navio da Petrobras, se esgatou, porque eles iam morrer de fome. Eles trouxeram para o Brasil, ele aí conseguiu fazer um negócio, esse negócio ambientalmente correto, e perdeu tudo no incêndio. Teve que recomeçar, sabe? Mostrando como que essa coisa da cultura, de conseguir ter resiliência, de conseguir vencer. Hoje, grande parte, ele recicla pneus para conseguir fazer chinelos e sandálias. Então, quer dizer, é um negócio que tem um impacto social muito grande, consegue gerar emprego, consegue levar a marca do Brasil lá para outros países. E, tipo, essa história está só para assinantes do MeusUcesso.com. Enquanto que essa história estava disponível para ser pauta do Gugu, para ser pauta do Faustão, para ser pauta do Silo Santos, para ser pauta do Jornal Nacional. Então, essas coisas fazem parte da mudança de cultura. De entender que esse assunto precisa ganhar uma dimensão muito grande. É muito comum você ver uma história do Tio Patinhas, o Guinho, o Zezinho e o outro, que eu me esqueci o nome, né? Eles venderam limonada para ganhar dinheiro. Enquanto que aqui no Brasil, você vê quantos na praia, quantos meninos você viu empreendendo. Picolé, sacolé, alugar prancha, alugar bola, paquete. Posso listar aqui 200 coisas que eu acho que uma criança poderia fazer, emprestar os coisinhas de areia, cantar, pular, fazer marabalismo. Poderia ter feito várias coisas. Então, porque isso faz parte da mudança de cultura. Incentivar, entender que isso não é trabalho escravo. É diferente. Conseguir fazer com que a pessoa possa estar desenvolvendo a sua capacidade de realização. Alguns estudos mostram assim, que a pessoa hoje aos 5, 6 anos, ela recebeu 10 mil nãos. Não come com a mão. Não bota o dedo na tomada. Não põe o dedo no nariz. Não come 200 de sobremesa. Não pinta a parede. Então, é muito comum que a capacidade humana seja tolida. Porque a pessoa vai recebendo tanto não, que às vezes o cérebro diz, pô, sabe por quê? Agora precisa inovar. Agora inova. Como assim, gente? Hoje, de 10 mil nãos, passou a minha vida inteira dizendo não, é agora de usar a pensa fora da caixa. Então, eu tenho que entender que essa é o que o David Kelly chama de recuperar a confiança criativa. E o Maslow, que foi o cara que fez aquela pirâmide das necessidades de Maslow, que é a mais conhecida, ele tem uma frase que diz assim, o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo, mas o criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Quer dizer, então a gente nasce criativo. Existe essa, vai se tolindo as possibilidades. E aí o pássaro fica sem asas. E aí ele não consegue voar. Aí uma hora fala, voe. É. Eu abre a janela e empurra, né? Ele cai no chão, como é o cara que está desempregado, é o outro que dá suas economias, né? Porque essas coisas, para... É como qualquer, talvez exista uma pessoa que é médica nos ouvindo, uma enfermeira, ou uma pessoa assim, né? Que olha, por exemplo, um hematoma, e diz assim, ah, isso aqui é não sei o que. Isso aí aconteceu ontem. A pessoa tem 30 anos na história, né? Tipo assim, ela não precisa fazer nem de design. Ela olha isso aqui, não sei o que que é. Ela tem uma experiência muito grande. Isso nos negócios também é assim. Então, eu quando eu vejo, por exemplo, o cara vem aqui me entregar, me mostra um cartão de visita muito bonito num negócio que praticamente não existe. Digo, ah, meu Deus do céu. Porque ele gastou o dinheiro num lugar errado. Não pode fazer cartão de visita bonito antes de saber qual é o modelo de negócio sem ter cliente. Porque talvez mude o nome, talvez mude a cidade, talvez mude o negócio, talvez mude a marca, talvez mude o segmento. Porque a pessoa tem que mudar as coisas pra poder ela conseguir o seu negócio que dê certo. Não é o negócio que dá errado. É o empreendedor que não tem a coragem de mudar o negócio pra que ele dê certo. A vontade do empreendedor não determina o sucesso do negócio. O que determina o sucesso do negócio é quanto o cliente compra de você. É isso que me determina. Ah, eu queria vender, eu queria de 10 quilos, porque eu acho que é melhor. Cara, se não tiver mercado com 10 quilos, não podia comprar. E é muito comum esse tipo de decisão. Ah, eu queria, o negócio não é para o empreendedor. O negócio é para o cliente. Então, isso é uma coisa, ah, não, a pessoa precisa dizer, não acredite no teu sonho. Não, isso é verdade. A pessoa precisa sonhar. A pessoa precisa ter coragem de mudar, e ajustar, e a lapidar o sonho dela. Com relação às dificuldades de se empreender no Brasil, existem várias que são bastante conhecidas, de compostos, burocracia, corrupção, do que se fala. Mas tem algumas questões que às vezes são pouco faladas, do tipo, o brasileiro tem muita dificuldade de receber crítica, com relação ao negócio. E isso dificulta muito, eu acho, os negócios darem certo no Brasil. Porque a pessoa fala, querendo ajudar. Olha só, estou achando essa costinha meio salgada. Ah, não, está errado. Olha só, ele não gosta de mim, até o fulano. A pessoa leva muito para o pessoal sempre. Então, isso, não sei, preciso ainda aprender um pouco mais de antropologia, para descobrir por que que isso acontece. Mas isso no Brasil é algo que realmente acaba atrapalhando o mundo. Porque a pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande de ouvir crítica e de entender que as pessoas estão querendo realmente ajudar. Em relação a um aspecto, acho que eu gostaria de chamar a atenção, aí para o pessoal do Kakatom, é a questão dos aplicativos. Para quem está pensando em aplicativo, pensa em como utilizar os aplicativos que as pessoas já usam. WhatsApp. Dá para fazer milhões de coisas com o WhatsApp. Tem que ser criativo. Pensar maneiras de fazer. Facebook, Instagram, Twitter. Não tenham, né, Pinterest. Não tenham YouTube. Não tenham essa pretensão de às vezes criar um aplicativo. Porque esse é o caminho mais fácil. porque é importante entender que o aplicativo, ele não é um fim. O aplicativo é um meio. Então, se você quer fazer uma coisa, sei lá, para poder fazer um teste, sabe, em tempo real, usando um aplicativo, você poderia fazer esse teste usando outras coisas. isso que você tem que pensar. O aplicativo nunca é necessário realmente. Pensa em coisas que sejam mais práticas mesmo. E que tragam o benefício imediato. E vejam o canal que a pessoa quiser, o canal, o aplicativo, ou é o site, ou é o SMS, ou é o telefone, ou é a loja, ou é o representante. Tem muitas formas de ser canal. Pode ser a farmácia, a esquina, a padaria. Quer dizer, tem uma maneira infinita de ser canais para poder distribuir a tua proposta de valor. Não precisa necessariamente pensar em aplicativo. Eu tenho visto muito, às vezes, no hackathon, que as pessoas entram nessa de criar aplicativo, 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 quando todas as pesquisas mostram que as pessoas já estão usando cinco ou seis aplicativos, que a gente já sabe o nome de todos. Então, o aplicativo pode ser uma boa ideia, mas ele não é algo que seja viável. A questão do processo colaborativo é algo fundamental e de entender que as ideias diferentes é que são as mais inovadoras. Então, no processo de ideação, na fase inicial, de saber o que fazer, não se apaixone pela primeira ideia. Tenha muitas ideias. A gente, em aula, hoje, por exemplo, eu consigo, em 30 minutos, em aula, a gente ter pelo menos 50 ideias. Então, esse é um número que eu acho, assim, que é bacana de a pessoa poder ter como meta antes de decidir. Porque, às vezes, com essas 50 ideias, você teve a ideia, sei lá, de colocar os celulares antigos como sendo orelhões públicos para que as pessoas possam fazer contatos umas com as outras. Então, de repente, você tem uma outra ideia lá que é uma iluminação na cidade sobre o grau de risco de andar na cidade naquela hora. Essas ideias podem ser fundidas. Mas você só vai conseguir fundir se você tiver elas. porque se você ficar na sua primeira ideia, você não vai conseguir combinar as coisas. Sugiro que o prototipe com a mão, no sentido, assim, papel, canetinha, revista, construam a ideia. Não deixe a ideia só falada ou escrita. Materialize a ideia. Pode ser um mapa, pode ser uma 3D, no sentido, assim, de fazer o próprio objeto, pode ser um gráfico, pode ser um fluxo de como que a coisa vai funcionar, um processo de atendimento, um processo de premiação, seja lá o que for, tudo pode ser prototipado no papel, assim, deixando tangível, tangibiliza a ideia. Vou deixar só como referências finais alguma literatura, estão todas elas gratuitas na internet. Primeiro, a trilha do treino, então, que é a trilha de referência para o empreendedor. Esse é um trabalho de pesquisa de muitos anos e de transformação da linguagem em uma linguagem bastante acessível e brasileira, por isso o nome TREM, tipo, vamos nesse TREM aí, se esse TREM vai dar certo, então, são passos que todo empreendedor provavelmente vai passar, que é importante ele saber também, quais são as fases que ele vai passar, porque o empreendedor hoje, já são conhecidas nessas fases e às vezes ele não sabe. Ah, eu não sabia que depois, eu tenho uma história de uns amigos que pegaram essa organização, vieram aqui para São Paulo e viram essas padarias que funcionam 24 horas e tudo assim, e resolveram abrir uma em Porto Alegre, pegaram uma grana, tipo, 2 milhões de reais, reformaram e tudo, até que chegou o primeiro domingo em que eles viram que nenhum queria trabalhar no domingo e fecharam a padaria, porque o dono tinha que estar um domingo lá, cedo, então, não abre uma padaria se tu não quer acordar cedo, muito, todos os dias, então, isso é tipo da coisa que tu vai mostrar no treino. O quadro do modelo de negócios, o material, feito para o Sebrae, livre e acesso, é só colocar lá o quadro, o modelo de negócios, vai aparecer no portal do Sebrae e vai mostrar como colocar um papel, prototipar num papel, visualizando todas as questões que são necessárias para o negócio dar certo. E o ferramentas visuais para estrategistas, porque as ferramentas visuais, elas facilitam a tangibilização, realmente, da ideia, e daí pega diferentes aspectos que você pode pegar, desde marketing, de finanças, de mercado, então, ajuda muito a acelerar o processo de descobrimento do negócio, de teste da ideia e, ao mesmo tempo, economiza recursos, tanto financeiros quanto energia também, porque a pessoa às vezes se estressa querendo explicar uma coisa que, se você desenha, a pessoa entende muito mais rápido. Sucesso, coragem, determinação, perseverança, e a outra coisa é o seguinte, uma frase, sim, é muito elegante para terminar, mas eu vou falar porque é bem importante, a expectativa é a mãe da merda, sabe? Não cria muita expectativa com relação às coisas. Então, isso que vocês vão fazer, pode ser muito legal, pode ser muito bacana, mas não fica contando que se der errado, que vai te frustrar. E aí E aí